São 10 vagas para mestrado e 15 vagas para doutorado nas áreas de educação e desenvolvimento regional. As inscrições foram prorrogadas, seguem até o dia 10 de outubro e podem ser feitas pelo site portal.utfpr.edu.br barra pb.ppgdr. Nós temos que ter um projeto, um objetivo a ser desenvolvido durante dois anos, no caso do mestrado e no máximo quatro anos para o doutorado. Então esse projeto é o principal, que a pessoa tem que ter um norte do que ela quer pesquisar. E esse ano a novidade do nosso programa de desenvolvimento regional é que nós dividimos a seleção por áreas. Nós temos oito áreas no mestrado e oito áreas no doutorado, contemplam a área de educação e a área de regionalidade e desenvolvimento. Podem se inscrever profissionais de diversas áreas que apresentem um projeto de pesquisa dentro dos temas delimitados. A ficha de seleção, ela compreende o projeto, ela compreende a tua vida acadêmica, a tua atividade profissional que tu tem, então é uma série de itens que são avaliados na seleção. Nós não temos prova esse ano, mas assim, o teu currículo profissional, ele é importante. E uma coisa importante que chamamos a atenção, que o PPGDR é um programa multiprofissional. Então, diversas áreas se encaixam dentro do desenvolvimento regional. As aulas estão previstas para começar em março de 2022.